Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago a nova escola da Danger Force. Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes. Henry Danger! Episódio 22 da segunda temporada, nos deparamos com o treino da Danger Force, com o Miles tentando capturar um belo touro, que no caso é o boss, e sim, ele acaba conseguindo com apenas 5 segundos, e assim ele se torna o novo líder de rodeio da Danger Force. Quando nos deparamos com o Shuo, falando que ele finalmente conseguiu fazer uma criatura híbrida entre Vagalume e Cupim, mesmo que o Capitão Man tenha falado que a ideia foi horrível. Então a chapa acaba falando que a ideia foi incrível e resolve dar uma olhada, em seguida o Capitão Man acaba perguntando como ele fez isso, então ela fala que fez uma espécie de clone, então o boss acaba falando que tudo isso é mágica e que ele não acredita em ciência. Mas o Capitão Man fala para a chapa jogar a vasilha para ele, e quando ela finalmente joga, o Capitão Man acaba não pegando a vasilha, deixando ela cair no chão, porque ele estava se distraindo com o próprio reflexo. Nesse momento que nos deparamos com o pote caindo no chão, espalhando todos os Vagalumes e Cupim, é claro, todos acabam correndo, menos o Capitão Man, que acaba falando que é frescura, até ele ser atingido por um pedaço do teto da Danger Force, como o nome já diz, Vagalume e Cupim, eles comem madeira. Em seguida, nos deparamos com a espetora chegando na Danger Force, falando que a escola não pode funcionar enquanto esses animaizinhos estiverem na escola. Então ela fala para o Capitão Man que as crianças vão ter que ir para a escola normal enquanto eles estiverem ali, mas a Mika acaba falando que dentro daquela escola estão totalmente salvos, porque os animaizinhos não fizeram nada, então ela resolve sentar na cadeira, e a cadeira acaba se quebrando. Ela, melhor dizendo, a mesa também, então a supervisora fala que eles tem que ir para uma escola regular, mas a chapa acaba ficando com raiva e acaba batendo o pé no chão, e o Capitão Man é afetado novamente. No próximo bloco, nos deparamos com o Capitão Man levando todas as crianças para a escola que o Henry acabou estudando, mesmo que as crianças falam que o Henry está morto naquela escola por conta da morte falsa, mas o Capitão Man fala que não é para espalhar essa notícia por aí. E ele acaba dando um lanche para as crianças conseguirem comer na escola, e nesse momento uma mulher pergunta para o Capitão Man se ele precisa de ajuda. E o Capitão Man acaba falando que ele não precisa de ajuda, porque ele conseguiu cuidar de quatro crianças, mas a mulher fala que se ele precisar de ajuda, eles tem um grupo formado apenas por mães que ajudam pessoas que precisam da ajuda, então o Capitão Man resolve aceitar a ajuda dela. Então ele resolve se reunir para começar a falar sobre as suas crianças, mas a escola é uma coisa diferente, já que tem um garoto que está apaixonado pela chapa. E a chapa está achando que o garoto está querendo ter uma batalha contra ela, mas o amigo da chapa acaba tentando convencer ela ao contrário. Enquanto isso, a Mickey está apaixonada por um garoto e ainda fala que ela está amando muito essa escola, mas quando os amigos acabam perguntando se ela está apaixonada, ela acaba falando que a única coisa que ela é apaixonada é pelo biscoito, é pelo biscoito do garoto, mas nesse momento nos deparamos com as criaturas misteriosas atacando a garota. O Boss ajudar a Mickey acaba falando que eles não podem usar os seus superpoderes, e sim, o Boss usa secretamente para conseguir roubar alguns biscoitos, mas quando as crianças vão ajudar a garota, ela fala que a única ajuda que ela precisa é da Danger Force, Mas é claro, as crianças acabam achando isso surdo, então deixa ela reclamar em paz, e a Mickey continua vidrada no seu novo crush. Em seguida, a Danger Force está reclamando com o Captain Man sobre o que está acontecendo, e eles ainda falam que a chapa queria atacar o garoto só porque ele estava apaixonado por ela, mas o Captain Man fala que não importa, porque ele está interessado apenas nas garotas que ele está conversando. É desconhecido como o grupo das mães, então as crianças ficam revoltadas e falam para o Captain Man, só está interessado no grupo de mães casadas. As crianças falam para o Captain Man, se ele não escutar eles, o Captain Man vai ficar sem o celular, então o Captain Man resolve escutar as crianças, então as crianças já tem tudo bolado, quem poderia ser o suspeito que está sabotando o time? O primeiro suspeito sendo o garoto da esgrima. Segundo suspeito sendo o garoto do xadrez, logo após sendo o capitão do basquete, e por fim o garoto da ginástica, então eles falam para o Captain Man que eles têm um grande problema na escola. Eles bolam um plano de cada criança se infiltrar nesses grupos, começando pelo boss com a aula de xadrez, mesmo sendo muito fácil, já que ele acaba derrotando todos apenas usando a sua beleza. O Maio na aula de ginástica, a Mika na aula de esgrima, mas o Maio consegue vencer o jogo de xadrez, conseguindo mostrar a foto para saber quem é o vilão mascarado, e a chapa consegue derrotar no basquete, acabando mostrando a foto. E finalmente a vez da Mika, mas todos acabam dando a mesma resposta, falando que sabe quem está por trás das máscaras e as crianças misteriosas. Em seguida o Captain Man está conversando com o grupo das mães, não sabem o que o Captain Man está falando, mas ele está tentando se gabar, falando que as crianças deles são vitoriosas, mas é claro, a mãe das crianças acabam discordando, falando que os filhos delas são bem melhores, tanto na esgrima quanto no basquete. Captain Man consegue driblar a situação, falando outra coisa, por exemplo, falando sobre o que está acontecendo no grupo, mas nesse momento o Shuoza acaba ligando para o Captain Man, falando que ele está precisando da ajuda dele, já que o local está cheio de vagalumes cupins. O Captain Man finge que liga para os cupins, que estão estragando a sala da Danger Force, mas na realidade ele ama que as crianças estejam na escola para ele ficar com o grupo das mães casadas. Enquanto isso, o Maio está treinando para a ginástica, mas a Mika acaba roubando o grande sanduíche dele, e quando chega as crianças da Danger Force, quando a Mika resolve perguntar se eles estão realmente se esforçando, e a chapa acaba falando que sim, e acaba mostrando as suas habilidades com a bola de basquete, mas de repente acaba aparecendo uma criatura misteriosa, derrotando a Danger Force. O Captain Man fica sem entender o porquê eles foram derrotados tão facilmente, e as crianças acabam falando que eles só ficaram derrotados porque não poderiam usar os seus superpoderes, e a chapa acaba elogiando o cabelo do Captain Man, que acaba falando que só tem esse cabelo para conseguir conquistar as mães. Estão interessadas nele, enquanto o Captain Man começa a assimilar que as criaturas só atacam os melhores dos times. Ou por exemplo, a chapa, que é o número 1 no time de basquete, a Mika é a melhor na esgrima, o Maio é o melhor na ginástica, e tinhas dele, o boss é o melhor no xadrez, então a Mika acaba descobrindo que eles só atacam o número 1, os melhores, então tudo começa a fazer sentido, então eles acabam bolando um plano, e então a Mika resolve aparecer quando for o campeonato dele, e a Mika acaba esquecendo de pegar o Maio dentro da água. No próximo bloco, nos deparamos com o jogo de esgrima deles, a Mika acaba aparecendo de repente para conseguir representar a escola de suelvio, quando aparece o grande vilão, o que todos não sabiam era que tudo já estava preparado, o Captain Man conseguiu derrotar o vilão facilmente, e quando finalmente a fantasia dele é tirada, todos acabam descobrindo que é uma das mulheres do grupo das mães. É nesse momento que ela consegue se levantar, mas o Captain Man fica paralisado, já que ele está apaixonado por qualquer mãe, principalmente se for casado, então as mães se denomina como Young Mães, as jovens mães, desse jeito que o Captain Man é derrotado facilmente. Mas parece que ele está gostando, já que quando ele é atacado, ele acaba não tendo nenhuma reação. E é quando a Danger Force, sem os seus superpoderes, resolvem atacar todas as mães, sem usar os seus superpoderes. A primeira é a Mika, que acaba vencendo na esgrima, logo após é o Maio, que consegue hipnotizar a mãe com algumas fitas, e por fim acaba conseguindo derrubar elas, e é claro, e por último, o equipamento surpresa, que é o Boss, mostrando a sua incrível beleza hipnotizante, com todas as mães. Nesse momento, que a chapa acaba aproveitando, para derrubar a primeira mãe, apenas usando uma bola de basquete, assim, todos os vilães são derrotados, melhor dizendo, as jovens mães, quando as jovens mães, acabam falando, que fizeram isso tudo, apenas para conseguir distrair as crianças. Seus filhos ficarem vencedores, então, Captain Man fala, que os filhos delas, vão ser expulsos da escola, se elas não saírem, então ela sai correndo, e o Captain Man, vai atrás do grupo das mães, e assim acaba o episódio. Mas isso não é tudo, quem de vocês já assistiram esse episódio, deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei, se inscreva, para receber mais vídeos. Tchau a todos, e nos veremos em breve.